Hahahaha 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 Tem certeza? Claro, de onde eles estão cedo? Vem aqui no meu quarto, vamos tentar num jeito que vocês saírem daqui. Vão fazer a prova dos estilos? É, vamos sim. Quero fiscalizar o serviço. Eu sou a responsável perante o coronel. Mas, Margarida, não é preciso. Eu sei o que está fazendo, Rosinha. Mas... A senhora é casada? Não. Viúva! Ótimo! Quer dizer, que pena. Seu marido é fazendeiro? Não. Barbeiro! A senhora deve ter sofrido muito. Em geral, os barbeiros são maus maridos. Aqui em Jabulândia tem um que é insuportável. Algum dia mando-o embora daqui. Hahahaha Engraçado. Me disseram que era uma pessoa muito gentil. Muito simpática. Um pilantra. Uma ruaceira. Aliás, por falar em pilantra, coronel. Preciso ter uma conversa consigo em particular. Agora? Tem certa urgência. Pois bem. A senhora não sai daqui. Volto já. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Não esconde essa voce aí? Não pode ser, eu... CAUúa na boca. A senhora pode ficar com ela aí. Que eu tenho que voltar pra porteira. Pode deixar que depois o coronel vai dar um jeito nisso. A senhora também é costureira? Quer dizer, eu era, eu não sou mais justa. Ah, eu preciso falar com o coronel. Um barbeiro miserável, pôs o negócio na minha cabeça, dizendo que ia fazer com o seu permanente. E olha só o que aconteceu. Quanto que eu fiz dentro da minha cabeça? Olha embaixo, olha embaixo. Eu vou dar um jeito, meu senhor Castro. Um momentinho. Olha, o coronel tem horror e chique nervoso. O melhor que a senhora faz é acalmar e se imprimir. Mas não posso, meus negros também estão pegando fogo. Preciso apagar o fogo. E nada melhor do que o banho. Não, mas eu não sei se devo a... Venha comigo, a senhora vai comigo. Não, vem com uma coisa ali. Margarida, eu acho bom você ir lá embaixo buscar aquelas rindas. Eu tenho certeza que estão na mala da vovó. Olha, Rosinha, eu no outro dia remexei em todas as coisas da sua parecida avó e não encontrei renda nenhuma. Ah, então você não procurou direito. Fala embaixo e procure de novo. Está bem, eu vou. Não sei. Esquilo, hein? Às vezes eu tenho a impressão que eu conheço essa fisionomia. Não é possível. A dona Petita nunca esteve aqui. Não é, dona Petita. Ih, pessoal, deu gato. A dona Maricota chegou. Temos que ir embora daqui. Pedi a dona Maricota, botei dentro do banheiro e abriu o chuveiro em cima dela. Se o coronel tomei a desço, nós estamos fritos. Vamos embora. Ah, dona Margarida, eu gosto de uma brincadeira. Ah, então é o senhor. Bem que eu estava desconfiando. Fale baixo, fale baixo. Fale baixo coisa nenhuma. Margaridacinha, eles têm que fugir daqui sem que o coronel o esteja. Eu sei que você pode ajudá-los. Não quero me comprometer. Não custa nada. Você não diz que simpatiza com... Vocês acabam me metendo numa encrenca dos diabos. Eu sabia que tinha bom coração. Vou tirar vocês dois daqui por um caminho. Isso, sai por mim, vai por mim. Você é legal que você sabe que eu te diga. E daí? Você diz que ele está gira. Ele está louco. Você não arregou o pé daqui. Olha, te aguenta aí. Se nada houvesse acontecido. Depois eu vou dar um jeito de tirar você daí, viu? Então, some logo daqui antes que alguém apareça. Tá. Eu não fiz nada para ele, presa. Cala a boca. Ué, como é que pode ser isso? Como é que você voltou aqui? O senhor não saiu daqui. Eu tenho certeza que ele fugiu, coronel. Você não está passando bem. Vai ser que andou bebendo demais. Eu tenho certeza que ele fugiu e me prendeu dentro desta gaiola, coronel. Coitado do delegado. O senhor não está regulando bem. Você é que nos está regulando bem, viu? Já reparei que nesta terra todo mundo é maluco. Cala que está todo mundo no xadrez. Eu quero a minha roupa. Acha que eu vou ficar assim? Gavião, dê um jeito nesta mulher. Se não encontrar a roupa dela, arranje uma roupa qualquer. Mas dê um sumiço nela. Já estou perdendo a paciência. É, eu sou a costureira, a mariposa. Eu nunca fui tão milhada ao senhor. Quanto a você é bom deixar de beber. Fez um escândalo danado e o preço continua na cadeia. Mas eu tenho certeza que a mulher grande fugiu com ele e que me deixaram preso nesta gaiola. Foi um pancho que me soltou, coronel. Chega de explicações. Eu não quero ouvir mais nada. Tudo isso está muito certo, mas eu não posso continuar aqui. Eu não fiz nada. Onde está o dinheiro que roubou do coronel? Não roubei coisa nenhuma. Eu quero o meu dinheiro. Enquanto não disseram onde ele está, não sai daí. Eu já lhe disse que não roubei nada. Pois bem. Se pressarem cadeia, fique na cadeia. Me tirem daqui que eu desculpe, lhe dei o verdadeiro ladrão. O verdadeiro ladrão é você. Vamos, Patrícia. Enquanto você lembre. Mais uma de suas alterações, já sabe. Arranjarei outro delegado. Mas, seu coronel... Arranjarei outro delegado. Vamos, Patrícia. Eu não bebi nada. Me lembro de tudo. Eu não sou maluco. O que será que sou? Rosinha. Rosinha. Arrebia. Você por aqui? Consegui chegar até aqui sem ninguém me ver. Cuidado. Se pegarem você, acabará preso também. Eu sei. Se me pegarem, eu acabo virando salsicha. Até agora não descobriu nada? Não. Amanhã vou começar as investigações. Garanto que eu vou descobrir alguma coisa. Não há muito tempo para isso, Arrebia. Confie nesse coração, amigo. Deixa o barco correr por minha conta. Vou provar que o Brasil é um traste e que o Leonardo é inocente. Não sei. Mas estou perdendo a esperança. Não faça isso, Rosinha. Precisamos lutar. O coronel botou os capangas vigiando o Leonardo. Mas eu vou dar um jeito nesses valentões de Araque. Arrebia. Vá embora antes que alguém apareça. Está bem. Qual é o seu recado para o Leonardo? Diga que estou muito triste. Muito preocupada com a situação dele. O meu desejo é estar ao seu lado, dizendo que eu quero um. Que nunca esquecerei. E jamais gostarei de outro. Está bem, Rosinha. Eu vou dar o seu recado a ele. Adeus. É de toda a conveniência apressarmos o casamento. Não há dúvida, coronel. O senhor tem toda a razão. Não há motivo para longas esperas. Ela continua a não gostar de você? Bem, não é bem isso. Mas seria melhor se ela gostasse um pouquinho mais, não é? Você está querendo muito. Já não chega o dinheiro que vai ganhar com o casamento? Quem sabe, coronel, o senhor podia aumentar um pouco mais a minha percentagem. Acho que tem direito a alguma coisa a mais, não é? O que está combinado, está combinado. Já esqueceu do documento que assinou? Você casa com Rosinha e ambos ficarão com 20% do que ela possui atualmente. O restante, isto é, 80% ficará para mim. E não quero mais discussão sobre esse assunto. Está bem, coronel, certo? O chefe desta jota agora sou eu. E com o gavião ninguém brinca, hein? Não precisa dar legado. Vim fazer sua barba. Que barba. Agora eu faço a barba em casa. Mas já que eu vim, o senhor podia aproveitar. Não, não. Espera aí. Você vai fazer a minha barba. Mas não é a sobrancelha, Adão, hein? Tá. Você tem que cuidar dessa cadeira. Ai, veja lá como fala. Eu sou o delegado. Um momento, Filipe. Aqui no estavão. Vou mudar a cadeira. Então vai mudando logo. Aqui tem bastante luz, não é? E cuidado para não me cortar, hein? O que barba eu coloquei de barba, hein? Estou doido para inaugurar o cemitério novo. Ô, Zé Tenório. Você disse a zumbida para trazer a minha boia? Sim, gavião. Eu disse. Parece mentira, mas eu já estou com fome, senhor. E olha que não faz muito tempo que eu comi quase um quilo de mandioca com café. Pô, não é que o raio da paixão... Ninguém se mexe, senão o gavião leva chumbo. Faz o que ele está mandando, Zé Tenório. Senão o homem mata. Levanta o braço. Acabada de valentão. Valentão direito, xena. Que delegado. Aba rápido. Eu sou uma viúva tão só. Ah, então você que é a mulher do grego. Cala a boca já. Pega a chave, abre já. Vamos de perto lá. Vá. E você? Fique quietinho, se não quiser. E não, não, cemitério novo, hein? Já, já para dentro. Já para dentro. Mas eu sou um gavião. E eu sou um delegado. E daí? Eu sou uma revista. Toca essa geringonça, Felipe. Mete o pé na talba e fendeu. É para já. Ô, Felipe. Ei. Isso aí tem gasolina? Deixe, senhor. Então toca. Desculpa. Ô, Felipe. Isso aí tem motor? Deixe, senhor. Ah, meu Deus, meu Deus. Peraí, tem manivela aí? Tem leite? Tem manivela, peraí. Então vai na manivela. Vê de manivela. Vê de manivela. Vê de manivela. Vai. Vê da manivela. Vê da manivela. Come, come, come. Come on, manivela. O que é que tem? Oi? Oi, o que é que tem? 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 Essa porcaria para, Filipe! Vamos até que nós chegamos mais depressa! Melhor! Até logo, Filipe! Vocês não tem vergonha na cara! O seu coronel é que eu arrelios! Basta, basta! Vocês são dois páspalhões! Se eu não manda um recado para a delegacia eu acho que vocês ainda estariam presos! E sabe-lhe uma coisa? Eu acharia melhor que vocês tivessem. Vocês não me servem para nada. Olha aqui, seu coronel, juramos, hein? Nós vamos apaiar esses toros, nem que eles estejam no inferno. É para o inferno que irão se não me trouxerem aqui os pujões. Especialmente o rapaz. Quero o Leonardo vivo ou morto. Entenderam? Está certo, coronel. Não é o... Ah, é sim. Nós vamos trazer os caras. Aí eles não escapam. Esse negócio de vivo ou morto? Pode. O que eu não quero é ter mais problemas com aqueles dois. Pode deixar com a gente. Um momento, coronel. O que é que você quer? Posso falar um instante com o senhor em particular? Não pode esperar. Preciso falar agora. Espera um pouco aí. Que coisa importante é essa que não pode esperar? Eu quero fazer um pedido. Quer? Por favor, deixe o Leonardo em paz. Não mande matá-lo. Se resistir à prisão, será morto. Mas ele não fez mal a ninguém? Como não? E o dinheiro que roubou? Ele não roubou nada. Como pode ter tanta certeza? As provas o acusam e a justiça será feita. Por favor, deixe-o em paz. Deixe-o em paz. Muito bem. Eu o deixarei em paz. Muito obrigada. Com uma condição. Que condição?